Hoje vamos falar a respeito de 4 criptomoedas que podem ter um potencial de valorização muito forte Também a respeito da CVM endurecendo as regras e mandando até indiretinha, talvez pra Binance E falando em Binance, tem um ativo queridinho da Binance que meus amigos, eu vou dizer um negócio Olha, toda vez que a Binance pega um ativo e ela coloca a grana dela, o negócio arrebenta de valorizar Então também vamos falar a respeito dessa moeda, então bora lá Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E se você gosta do tema relacionado a Bitcoin, criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro Deixa um like também, isso ajuda pra caramba e diz para o algoritmo que o trabalho que a gente está fazendo aqui Aparentemente é algo bom, isso não te custa absolutamente nada e vamos aí ao vídeo meus amigos E olha só pessoal, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, acabou de dizer que vai tomar uma postura mais dura Agora contra as empresas que tentarem driblar a legislação aqui no Brasil e tudo mais E foi citado o caso que, assim, ele citou em tom de brincadeira, mas todo mundo sabe de quem eles estavam falando Que é da Binance, tá? Então a Binance, quando você vai trabalhar no mercado futuros, você muda a língua para português de Portugal Por exemplo, você consegue trabalhar no mercado futuros, mas português do Brasil você não consegue E o que acontece é que eles falam assim, ah, vocês ficam, você deixou um mecanismo muito fraco para bloquear os brasileiros Só que eu acredito que a pergunta que deveria ser feita em torno disso é O órgão regulamentador está aí para ajudar a economia brasileira, certo? A economia brasileira é uma economia de um país democrático A democracia está aí para representar o interesse do povo Alguém perguntou para o povo se ele queria ser bloqueado de utilização desse tipo de mercado? Essa é a questão E o multibilionário criador da Pantera Capital realizou aí uma análise de mercado E apontou algumas criptomoedas que têm um forte potencial de valorização E ele chegou a falar até 30 mil por cento de valorização Será que vai ser isso mesmo? Pois bem, vou passar aqui para vocês as quatro principais criptomoedas que ele citou nessa lista E fica a seu critério comprar ou não, não me responsabilizo, mas vamos lá A primeira moeda citada foi a Flow A segunda é a NIR Protocol Que você vai encontrar pela sigla apenas NIR Logo depois temos a Zcash E depois temos a Shilink Que você poderá encontrar pela sigla apenas de LINK Bem pessoal, sabemos que todo projeto que a Binance entra Normalmente ele acaba tendo uma explosão de valorização Ele acaba tendo projeções gigantescas E agora tem mais um projeto aí que aparenta ser o novo queridinho da Binance Eu vou compartilhar aqui com vocês Talvez você veja e fale assim Ah, mas ele já valorizou pra caramba Ah, já foi Não, olha, eu penso que quando a gente tiver o próximo ciclo de alta do Bitcoin Isso daqui pode realmente arrebentar Eu tô falando de um projeto cuja sigla é ANKR Ele tem a ver com a Web3 Que é algo que tá bastante em alta No momento que você estiver vendo esse vídeo aqui Ele já teve uma breve alta Teve uma breve correção Mas eu penso que pode ter uma projeção bem interessante E eu digo isso porque já vi acontecendo em outros projetos Uma entrada da Binance fez valorizar pra caramba E talvez isso possa se repetir Então deixa aquele like pra fortalecer Muito obrigado por ter assistido e até mais!